Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente tem como objetivo formular, deliberar e controlar as políticas de atendimentos a crianças e adolescentes. E na manhã desta terça-feira, o encontro foi no auditório da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para tratar da 10ª Conferência das Políticas e o Plano Decenal da Criança e o Adolescente. É mais um trabalho voltado para atender com qualidade nossos jovens e crianças. Trabalhar os direitos da criança e do adolescente é trabalhar os direitos, os valores, o bem-estar de toda a sociedade. Está na criança e o adolescente o foco da qualidade de vida. Qualidade de vida é essa que vai ser revertida em qualidade de vida para todos nós. É trabalhar os valores, como já disse, é trabalhar a família, é trabalhar a saúde, é trabalhar o lazer, é trabalhar as oportunidades. Então, é uma responsabilidade muito grande, é um plano decenal, decenal 10 anos de política. E hoje, um evento que acontece de 7 horas da manhã até o meio-dia, mas é um tempo ainda pequeno para definir todas essas políticas. Com certeza, muitos outros encontros acontecerão e Itabira vai ser uma cidade próspera num momento em que muitas ações de governo acontecem para dar início a essa transformação e essa mudança. Foram discutidas ações para os próximos 10 anos, desenvolvendo maneiras de melhorar ainda mais as atuações destes conselhos em nossa cidade. Essa conferência é muito importante para a Casa dos Conselhos, porque nós começamos a funcionar tem menos de um mês. Então, é a primeira conferência onde a gente consegue juntar no espaço, fazer uma mobilização social envolvendo um conselho. Na verdade, é a primeira de uma série de conferências que acontecem esse ano, em que a Prefeitura está à frente, o nosso prefeito, Dr. Damont, e a Casa dos Conselhos estará também à frente, organizando através da Secretaria Municipal de Governo. Essa conferência está voltada para fortalecendo o plano decenal, que essa política pública é necessária ser fortalecida, e voltada para os direitos da criança e do adolescente, principalmente fortalecendo essa rede. Atualmente, nós temos uma rede em Itabira, principalmente, bastante concreta e fortalecida, mas precisamos enfatizar isso, mobilizando, mobilizando de forma geral a sociedade para cumprir com seus deveres. Houve participação de diversos conselheiros, atentos às informações, que irá engrandecer e proporcionar várias diretrizes ao atendimento à criança e ao adolescente, das políticas setoriais de educação, saúde e assistência social. A importância da conferência é o amadurecimento dos novos conselheiros. A cada dois anos, troca os conselheiros, e este ano houve eleição para os conselheiros do Conselho da Criança e Adolescente. E a conferência vem engrandecer o conhecimento destes novos conselheiros, porque ano passado, haviam conselheiros que ficaram para este ano, e eles vão repassar para eles o conhecimento que eles têm, através dessa conferência. São políticas e ações voltadas para o crescimento e desenvolvimento de nossa cidade.